Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que bem. Bora fazer uma sequência de exercícios aqui no Match, usando a força do nosso próprio corpo. Bora lá! Nós vamos, então, começar numa posição de decúbito lateral, tá? Eu sei que eu gosto de explorar posições que, às vezes, a gente não usa muito, viu? Então, você vai ver que a gente vai explorar bastante esse lado aqui, tá? Então, nós vamos começar primeiro. Deitado de lado, vamos apoiar a mão aqui na nossa cabeça para dar altura para a cervical, certo? Isto. Nós vamos subir um pouco mais as nossas pernas, para elas se alinharem no joelho com o quadril. E nós vamos começar com a respiração, tá? Então, eu quero que a gente coloque as mãos nas costelas, respire fundo e solte o ar. A mão aqui na costela para subir na hora de inspirar e descer na hora de expirar. Vamos pensar no posicionamento da nossa escápula aqui também. Inspira. Expira. E já vai contraindo levemente o abdômen na expiração. Inspirou. E expira. Seis respirações. Coloca a mão na nuca. Inspira. E ó. Expira caindo lá para trás. Tudo bem? Inspira para voltar. Expira. Caindo lá para trás. Dois. Três. Quatro. E cinco. Muito bem. Eu vou chegar um pouco mais para frente aqui, só para conseguir mostrar o exercício completo para vocês, tá? Agora, nós vamos também trabalhar a rotação de tronco, só que agora com o nosso braço para cima. Esticado, certo? Então, ele vai lá para cima. E agora, ele vai lá para trás. E a gente estende. Tentando rodar bem a coluna e retorna. Respirando fundo. Agora, não tem hora de puxar ou hora de soltar, tá bom? Aqui, vamos tentar levar o braço um pouco mais na diagonal, para a gente alongar diferentes porções do peitoral, tá? Então, você pode fazer tanto com o braço mais na horizontal, quanto com o braço mais em diagonal, ok? E aí, a gente termina fazendo isso aqui, ó. Pela para trás. Circula. E volta para frente. Para cima. Circula. E volta para frente. Então, existem essas três maneiras da gente trabalhar essa rotação, ok? Então, nós vamos rodar com a mão na nuca, rodar com o braço esticado, rodar com o braço em diagonal. E depois, fazer um círculo completo para ganhar bastante mobilidade no ombro, ok? Vamos para o outro lado agora. Então, deitou. Alinhou o corpo mesmo deitado. Perna para cima. Respiração profunda. Solta. E solta. Solta. Inspira. Solta contraindo o abdômen. Dois. E solta. Três. Inspira. Enche. E solta. Quatro. Inspira. Enche. E solta. 5. Mão na nuca. Rodou a coluna lá para trás. Retorna para frente. 1. Rodou para trás e volta para frente. 2. Abre bem o cotovelo. Retorna. 3. 4. Solta o ar para ir para trás. 5. 5. Agora nós vamos às outras rotações. Posição continua a mesma. E agora ao invés da mão aqui nós vamos começar com ela na frente. Roda o tronco lá para trás. Abre o braço e volta para o teto. 1. Rodou lá para trás. Abre o braço e volta. 2. 3. Lembrando que aqui a gente pode fazer em diferentes posições. Olha mais na diagonal agora. 4. Para a gente alongar diferentes porções dos músculos dos peitorais. E aí a gente finaliza com o círculo. Circula e volta. Reparem que aqui eu fiz o círculo ao contrário do que eu fiz do outro lado. Porque como é para ganhar mobilidade nós podemos pensar nos dois movimentos. Então tanto aqui ó. Desce na horizontal. Circula por cima e volta. Quanto também começar aqui ó. Deitou. Circulou. E volta pelo meio. Ok? Vou ficar desse lado aqui já. Para a gente fazer o próximo movimento. Nós vamos apoiar agora o nosso antebraço. Certo? E nós vamos fazer. Procurar um alinhamento do nosso corpo. Então quando nós ficamos nessa posição. A nossa tendência é ficar assim ó. Igual quando a gente deita na cama. Sabe? Então eu quero que vocês empurrem o chão. Apenas fiz isso ó. Empurrei o chão com o meu cotovelo. Agora eu vou ó. Abrir um pouco mais esse espaço aqui da minha lombar com as minhas costelas. Eu alinhei. Pensa numa linha reta do meu quadril. Até a minha cabeça. Certo? E aí ó. Agora eu só mexo a escápula. Desço a coluna. Voltei o tronco. E aí eu empurro ó. Menos quadril. Mais escápula. Dois. Deixo subir. E agora empurro. Três. Quatro. E cinco. Continuo agora com o braço estendido. Seis. Sete. Oito. É só o movimento do ombro mesmo. Aquele movimento de criança birrenta. Sabe? Tanto faz. E dez. Parou aqui. Agora esse braço tem uma função. Nós vamos lá pra baixo. Rodar o tronco. E depois nós vamos vir e abrir. Na hora que a gente vai pra baixo é comum. E mais fácil que o ombro ceda. Não deixe. E na hora de voltar. Continua com a escápula empurrando. Costura lá embaixo. Três. E rodou pra cima. Quatro. E rodou pra cima. Cinco. Para lá em cima agora o braço. Mantenha o empurrar aqui. E agora a gente começa a dobrar. E esticar essa perna. Quando a gente dobra. Também existe uma tendência aqui. Então a ideia é trazer resistência. Tendência a subir o ombro. Existe uma tendência a isso. Então é pra ganhar resistência. Firmei. Braço pra cima. Estica. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Estica a perna. Eu sei que tá cansando o ombro. Sobe a perna. Desce o braço. Um. E mantém aqui empurradinho. Dois. Três. Quatro. E cinco. Volta tudo no meio. E troca de lado. É claro gente. Que se vocês. Eu tô fazendo uma sequência pequena. Pra eu conseguir passar mais exercícios pra vocês. Vocês podem aumentar a quantidade aí também. Tá? Então agora ó. Nós começamos empurrando o nosso ombro. Certo? Então ó. Posicionei. Alinhei meu corpo. Empurrei a escápula. Alinhei meu quadril. Então nós começamos ó. Pelo ombro. Um. Respira. Aperta a palma da mão pra baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Continua com o braço aberto. Seis. Força nessa escápula. Sete. Sem deixar o resto da coluna cair. Oito. É só o movimento escapular. Nove. E dez. Sustentou. Resistência no braço de baixo. Estica. Um. Respira. Afundo. Estica. Dois. Estica. Três. Quatro. E cinco. Congela a perna. Sobe a perna. Desce o braço. Um. Já perdi aqui ó. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Voltou a perna. E voltou o braço. Eu esqueci um desse lado. Olha só. Acabei de lembrar. Eu me esqueci desse aqui ó. Então a gente faz a rotação pra cá também. Tá? E abre o braço pro teto. Mantém a resistência. Ombro empurradinho. Costurou lá por baixo. E volta abrindo o braço pra cima. Dois. Costurou por baixo. Abre o braço. Três. Arredonda. Rotaciona. Quatro. E a última vez. Cinco. Vocês acharam que eu ia esquecer, né? Tudo bem? Agora nós vamos pra finalizar trabalhar o side bend. Que é um exercício clássico do pilates. E que vai colaborar pra todos os exercícios que a gente já fez. Porque a gente já ativou esse corpo muito bem. Então nós vamos ficar nessa posição. Pernas rodadas externamente. Joelhos afastados. As pernas um pouco mais longe do quadril. E a mão também. Um pouco mais longe do ombro. O exercício começa com a gente fazendo força nas pernas. Pensando numa seta nessa direção. Subindo. Indo na direção da cabeça. Então nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Estende. Solta o peso no braço. Estende o corpo. E depois retorna. Certo? Parece fácil, né? Aqui é legal o braço não estar debaixo do ombro. Pra gente poder ter espaço pra fazer o movimento. Então a gente sobe. Estende. Alonga a lateral do tronco. E depois retorna. Respira o fundo mais três. Sobe. Estende os joelhos. Alonga. E depois retorna. Mais dois. Força no braço. Força no abdômen. Alonga a lateral. E retorno. Só mais um. Lembra de subir bastante o quadril, tá? Abriu. Subiu. Sobe o quadril lá em cima. E retorno lá embaixo. Certo, gente? Espero que a gente tenha finalizado com chave de ouro aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quer aprender um pouco mais, já segue nosso canal. Curte nosso vídeo. Comenta aqui nos comentários. Certo? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.